E eu tinha que ter vindo pra balar nossos parceiros Aí não dava outro e a bola não tinha É o Dave DMM, tá ligado? Vala esse nome J-J-J-J-J-J-J Eu tô valendo, cara, bicho A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você tem melhor ideia do que eu estou imaginando Ah, ah, meu Deus do céu Eu tô valendo, cara, bicho Toma minha carrinha na fraca, nossa Você também faz ideia com o que eu estou imaginando Você também faz ideia com o que eu estou imaginando Ai, no seu gostão não tô valendo nada Toma minha carrinha da praça Você também faz ideia com o que eu estou imaginando E eu tinha que ter vindo pra balada pros parceiros Aí não dava outro e a balada eu tinha que ter É o Dave DMM, tá ligado? Vale esse nome Ah, eu tô parecendo pra Bambis A minha carne é prata nossa E você acaba me matando Desprevendo mais ideia do que eu tô imaginando Ah, 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 meu Deus do céu, não tô valendo nada Bambis, toma minha carne é prata nossa E você acaba me matando Desprevendo mais ideia do que eu tô imaginando Ah, 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 tô valendo nada Bambis, a minha carne é prata nossa E você acaba me matando Desprevendo mais ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Bambis, toma minha carne é prata nossa E você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Eu tô imaginando